Comigo não tem moleza não A boca do leão eu vou amarrar É que errar, é que errar, é que errar sim A boca do leão eu vou amarrar Mas eu não tenho medo desse leão Eu vou usar a minha peça e vou jogar ele no chão A boca dele eu vou agriventar E nunca mais ele vai se levantar Eu vou pisar, eu vou pisar, eu vou pisar E nunca mais ele vai se levantar Eu vou pisar, eu vou pisar, eu vou pisar E nunca mais ele vai se levantar Porque a vitória em mim eu vou agriventar A boca do leão eu vou amarrar E a vitória em mim eu vou agriventar A boca do leão eu vou amarrar É que errar, é que errar, é que errar sim A boca do leão eu vou amarrar A boca do leão eu vou amarrar Quando eu cheguei aqui na universal Jesus me libertou e me tirou todo esse mal Jesus me libertou e me tirou todo esse mal Por isso agora eu quero ver Eu com Jesus Cristo o diabo me vencer Eu quero, eu quero, eu quero ver Eu com Jesus Cristo e o diabo me vencer Porque a vitória em mim eu vou agriventar A boca do leão eu vou agriventar A boca do diabo eu vou amarrar A vitória em mim eu vou agriventar A boca do diabo eu vou amarrar É que errar, é que errar, é que errar sim A boca do diabo eu vou amarrar É que errar, é que errar, é que errar sim A boca do diabo eu vou amarrar Mew, 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 Mew